Eu e você Que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais cura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos Somente amigos E quando eu falo É por isso que atravesso Eu peço teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer Pra não dizer Você conheço Você conheço Você conhece o meu sorriso E faço E faço das lembranças E faço das lembranças Eu queira Eu queira Eu queira E faço das lembranças E faço das lembranças Momentos Momentos que são meus Momentos que são meus E que não abro mão Já sei olhar o rio Por onde a vida passa E faço das lembranças Sem me precipitar Sem me precipitar E nem perder a hora Escuto no silêncio Que há em mim e basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar A lua vai banhar Esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar Esse lugar, eu vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar Você Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Surgiu como um clarão Um raio me cortando a escuridão E veio me puxando pela mão Por onde não imaginei seguir Me fez sentir tão bem como ninguém E eu fui me enganando sem sentir E fui abrindo portas sem sair Sonhando às cegas sem dormir Não sei quem é você O amor em seu carvão Foi me queimando em brasa no colchão E me partiu em tantas pelo chão Me colocou diante de um leão O amor me consumiu, depois sumiu E eu até perguntei, mas ninguém viu E fui fechando o rosto sem sentir E mesmo atenta sem me distrair Não sei quem é você No espelho da ilusão Se retocou pra outra traição Tentou abrir as flores do perdão Mas bati minha raiva no portão E não mais me procure sem razão Me deixa aqui e solta minha mão Eu fui fechando o tempo sem chover Fui fechando os meus olhos pra esquecer Quem é você Quem é você Quem é você Você Eu fui fechando os meus olhos pra você As ruas de outono, os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia vai passar As folhas pelo chão que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo que passei antes de te encontrar Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Com você eu sinto o céu aberto Com você eu sinto o céu aberto Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha a tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Minha garganta arranha a tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Veio madrugada perturbar teu sono Como um cão sem dono me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça em louqueiros, parcela a rodar Atravesso o travesseiro, parcela a rodar Sei que não sou santa, às vezes vou na cara dura Às vezes ajo com candura pra te conquistar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beata, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias Sou assim desde criança, me criei meio sem lar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha O que é que eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te... Aprendi a me virar sozinha Minha garganta estranha Minha garganta estranha Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredite em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Vem Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não se parar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero te roubar Eu só quero te roubar Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo Mesmo se eu perder o rumo Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu quero te roubar pra mim Confesso, acordei achando tudo indiferente Verdade, acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Tanta coisa foi acumulando em nossa vida Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder Aos poucos fui ficando mesmo sem saída Perder o vazio é empobrecer Não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas ação quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas ação quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Eu sou capaz Eu sou capaz Olho a cidade ao redor E nada me interessa Eu finjo ter calma A solidão me apressa Tantos caminhos sem fim De onde você não vem Meu coração na curva Batendo a mais de cem Eu vou sair nessas horas de confusão Gritando o seu nome entre os carros que vem e vão Quem sabe então assim Você repara em mim Quem sabe então assim Você repara em mim Corro de te esperar Corro de te esperar De nunca te esquecer As estrelas me encontram Antes de anoitecer Olho a cidade ao redor Olho a cidade ao redor Eu nunca volto atrás Já não escondo a pressa Já me escondi demais Eu vou contar pra todo mundo Eu vou pichar sua rua Vou bater na sua porta de noite Completamente completamente no ar Que sabe então assim Você repara em mim Você repara em mim Eu vou contar pra todo mundo Eu vou pichar sua rua Vou bater na sua porta de noite Vou bater na sua porta de noite Completamente no ar É... Quem sabe então assim Você repara em mim Quem sabe então assim Você repara em mim Eu... É... Você repara em mim Eu... Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém pra me abraçar Me deram a mão Eu chorei sem disfarçar Quando vi seu carro passar Vi todo amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim É bem mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém Pra me abraçar Me dar a mão Eu chorei sem disfarçar Quando vi seu carro passar E todo amor que em mim Ainda não passou Eu já não sei bem Eu já não sei bem Aonde vou É Mas agora eu vou Tentei falar Mas você não soube ouvir Tente admitir Tentei voltar E pude ver E pude ver O quanto errei Te amei mais que a mim Ah, bem mais que a mim Ah, bem mais que a mim Mais que a mim Qualquer distância entre nós Viram o mesmo sem fim Quando estranhei a sua voz Eu te procurei em mim Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver Consigo ver Por que Tá tudo tão incerto Será que foi Alguma coisa Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor Conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se tá tão difícil agora Se tá tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim mais perto Consigo ver Consigo ver Por que Tá tudo tão incerto Será que foi Alguma coisa Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor Conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Só diz pro meu Se pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor O meu amor Conhece Cada gesto seu Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Eu quero uma lua plena Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes Que teus olhos não me têm Deixado ver Agora eu vou viver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me fará Uma louca tempestade Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio Um rio que por ruas corre em mim As águas que me querem levar Tão longe Tão longe Tão longe que me façam esquecer De ti É É Eu quero partir de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me fará Uma louca tempestade Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes Que teus olhos não me têm Deixado ver Agora eu vou viver Agora eu vou viver Agora eu vou viver Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio O rio que por ruas corre em mim As águas que me querem levar Tão longe Tão longe que me façam esquecer De ti Tão longe que me façam esquecer Tão longe que me façam esquecer Transcrição e Legendas Pedro Negri Se ficar assim me olhando, me querendo e procurando Não sei não, eu vou me apaixonar Eu não tava nem pensando, mas você foi me pegando E agora não importa onde vá O que ganhou vai ter que me levar Você me vê assim do jeito que eu sou É e faz de mim o que bem quer Eu que sei tão pouco de você E você que teme em me querer Se ficar assim me olhando, me querendo e procurando Não sei não, eu vou me apaixonar Eu não tava nem pensando, mas você foi me pegando E agora não importa onde vá Me ganhou vai ter que me levar Com você é bom em qualquer lugar E agora não importa onde vá Tchau. Se ficar assim me olhando Me querendo, procurando Não, senão eu vou me apaixonar Eu não tava nem pensando Mas você foi me pegando I need you, baby I can't get it, no You've got me That's where I'll always be I'll go there, go anywhere with you Se ficar assim me olhando Me querendo, procurando Não, senão eu vou me apaixonar I wasn't even thinking Now you've got me shaking I need you, baby I can't get it, no Me ganhou Vai ter que me levar Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos pés E não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor, não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos pés Porque eu gosto é de rosas e rosas e rosas Acompanhadas de um bilhete Me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas E rosas e rosas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Se teu santo por acaso não bater com o meu Eu retomo meu caminho e nada declarar Meia culpa a cada um que vá cuidar do seu Se for só um arranhão Se for só um arranhão eu não vou nem soprar Porque eu sou feita pro amor da cabeça aos pés E não faço outra coisa do que me doar Se causei alguma dor, não foi por querer Nunca tive a intenção de te machucar Porque eu gosto é de rosas e rosas e rosas Acompanhadas de um bilhete Me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas E rosas e rosas e rosas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Porque eu gosto é de rosas E rosas e rosas Acompanhadas de um bilhete Acompanhadas de um bilhete Acompanhadas de um bilhete Me deixam nervosa Toda mulher gosta de rosas E rosas e rosas Muitas vezes são vermelhas Muitas vezes são vermelhas Mas sempre são rosas Você pode me ver do jeito que quiser Eu não vou fazer esforço pra te contrariar De tantas mil maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Vim gastando meus sapatos Me livrando de alguns pesos Perdoando meus enganos Desfazendo minhas malas Talvez assim Chegar mais perto Vim, achei que eu me acompanhava E ficava confiante Outra hora era o nada A vida presa num barbante Eu quem dava um nó Eu lembrava de nós dois Mas já cansava de esperar E tão só eu me sentia E seguia procurar E se algo, alguma coisa E se algo, alguma coisa, alguém Que fosse me acompanhar Se alguém voar Responda a seu chamar Alguém gritou meu nome Ou eu quis escutar Ou eu quis escutar Vem, eu sei que tá tão perto E por que não me responde Se também tuas esperas Te levaram pra bem longe É longe É longe É longe esse lugar Vem, nunca é tarde ou distante Pra eu te contar os meus segredos A vida solta num instante Tem coragem Tem coragem, tem medo sim É, 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 é Que se danem os nós Se alguém voar Responda a seu chamar Alguém gritou meu nome Alguém gritou meu nome Ou eu quis escutar Ou eu quis escutar Vem, eu sei que tá tão perto E por que não me responde Se também tuas esperas Te levaram pra bem longe É longe esse lugar Vem, nunca é tarde ou distante Pra eu te contar os meus segredos A vida solta num instante Tenho coragem Tenho medo sim Que se danem os nós Se alguém voar Responda a seu chamar Alguém gritou meu nome Ou eu quis escutar Alguém gritou meu nome Eu não vim aqui pra entender Ou explicar, nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu vim pelo que sei E pelo que sei, você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Que eu guardei pra você Pra você não esquecer Que eu tenho um coração E é seu Tudo mais que eu tenho Tenho tempo de sobra Tive você na mão E agora tenho só essa canção Eu não vim aqui pra entender Ou explicar, nem pedir nada pra mim Não quero nada pra mim Eu vim pelo que sei E pelo que sei Você gosta de mim É por isso que eu vim Eu não quero cantar pra ninguém a canção Que eu fiz pra você Que eu fiz pra você Pra você Pra você não esquecer Que eu tenho um coração Que eu fiz pra você Que eu fiz pra você Eu não vim pelo que sei Eu não vim aqui Sempre chega a hora A hora da solidão Sempre chega a hora De arrumar o armário Sempre chega a hora Do poeta pleia de Sempre chega a hora Em que o camelo tem sede O tempo passa E engraxa a gastura Do sapato Na pressa a gente não nota Que a lua muda de formato Pessoas passam por mim Pra pegar o litro Confundo a vida A cena Um longa metragem O diretor Segue seu destino De cortar as cenas E o velho vai ficando fraco Esvaziando os frascos E já não vai mais ao cinema Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você Penso quando você partiu Assim sem olhar pra trás Como um navio Que vai ao longe Nem se lembra do cais Os carros na minha frente Vão indo Eu nunca sei pra onde Será que é lá Que você se esconde Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você Tudo passa e eu ainda Ando pensando em você A idade aponta na falha dos cabelos Outro mês aponta na folha do calendário As senhoras vão trocando o vestuário As meninas viram a página do diário O tempo faz tudo valer a pena E nem o erro é desperdício Tudo cresce e o início Deixa de ser início E vai chegando ao meio Aí começo a pensar Que nada tem fim Que nada tem fim E nem o erro Olha Será que ele é moça? Será que ele é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz Se ela dança No sétimo céu Se ela acredita Que é outro país E se ela só Decora o seu papel E se eu pudesse entrar Na sua vida Olha Será que é de louça? Será que é dieta? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora Num arranha céu E se as paredes São feitas de giz E se ela chora Num quarto de hotel E se eu pudesse entrar Na sua vida Sim Me leva para sempre Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre Para sempre É sempre Por um triz E se eu pudesse entrar Diz Quantos desastres Tem na minha mão De ser perigoso A gente ser feliz Eu olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Mentira Mentira Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia Despencar do céu E se os pagantes Exigirem bis E se um arcanjo Passar o chapéu E se eu pudesse entrar Na sua vida Me esquenta com vapor A cor da boca E a fenda mela Imprensando minha coxa Na coxa que é dela Dobra os joelhos E implora O meu líquido Me quer Me quer Me quer E quer ver Meu nervo rígido É dessas mulheres Pra comer Com dez talheres De quatro lados Frente Verso Embaixo Em pé Roer Roer Revirar Retorcer Lambuzar E deixar O seu corpo Tremendo Gemendo 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 Ela Ela tava Ela tava demais Bem Tornou com cinco ou seis colares Me fez levitar em mil sete mares E me pediu que lhe batesse Lhe arrombasse Lhe chamasse De cafona Marafona Banditona Fui eu Fui eu Bibi Comi A Madonna Chegou com mais Três amigas Sinta a liga Minha perna dura Dorço quente Toda língua E me encochou Me apertou Me provocou E perguntou Quem é tua dona? Quem é tua dona? É, é Fui eu Quem bebi Comi A Madonna É Fui eu Quem bebi Comi A Madonna Mais uma vez Nós dois Mais ninguém Só mais uma vez Nós dois Mais ninguém Agora eu sei Que te perdi Quando devia te guardar Eu fugia Deixando rastros Pra voltar Duvidei Quando era só acreditar Nossos passos misturados Sempre voltam pro lugar Não vou dizer adeus Põe os olhos nos meus Só se for pra ser feliz E não olhe pra trás Tô querendo ficar Tô querendo ficar Para sempre Eu vou por um tris Mais uma vez Nós dois Mais ninguém Mais uma vez Nós dois Mais ninguém Mais uma vez Nós dois e mais ninguém Sou inspirado e motivado Por quem faz o bem O sentimento no meu peito Nunca vai morrer Porque na vida Tive a sorte de encontrar você Nossos caminhos se cruzaram Bom que é assim Estamos juntos Nessa estrada Vamos até o fim Tá combinado então É isso aí A nossa história não termina por aqui Mais uma vez Nós dois e mais ninguém Mais uma vez, nós dois, 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 mais ninguém Ela é Bamba, essa preta do pontal Cinco filhos pequenos pra criar Passa o dia no trampo pau e pau Ainda arranja um tempinho pra sambar Quando cai na avenida ela é demais Todo mundo de olho ela nem aí Fantasia bonita ela mesmo faz Manda todas, não erra a mira Mãe, passista, atleta, manicure, diplomata Dona da boutique, enfermeira, acrobata Ela é Bamba, essa índia da central Vai no ombro um cestinho com o neném Oito quilos de roupa no varal Ainda vem de cocada nesse trem Toda sexta ela fica mais feliz Vai dançar numa boate do Jaú Faz um jeito e já pensa que é atriz Cada dia inventa um nome Dóris, Auremília, Terezinha e Marina Ana, Rita, Joana, Irassema e Carolina Dóris, Auremília, Terezinha e Marina Ana, Rita, Joana, Irassema e Carolina Laura, Laura, Lídia, Luma, Lucineide, Luciana Quer seu nome escrito numa letra bem bacana Ela é bala, amestiça, é todo gás Cada abraço é uma viga do país Abre o olho com ela, meu rapaz Ela é quase tudo que se diz Quando compra uma briga ela é demais Vai no groove, não deixa de zambar Ela é pop, ela é rap, ela é blues e jazz E no samba é primeira linha Laura, Rija, Luma, Lucineide, Luciana Quer seu nome escrito numa letra bem bacana Ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba Ela é bomba, ela é bomba Um buraco é um lugar onde alguém afunda Um buraco é um lugar onde eu não quero estar Deixa estar, deixa estar minha boca linda Quero te ver, quero te ver passar Eu tô saindo, eu tô saindo, eu tô saindo Deixa, eu tô saindo, eu tô saindo Deixa o buraco, help Eu preciso zambar, help Não há quem me pare Help, eu preciso zambar Um buraco no chão é uma armadilha Um buraco no teto é complicação Se chover, quero estar do teu lado A minha, se o sol aparecer, já não garanto não Eu tô saindo, eu tô saindo, eu tô saindo Deixa, eu tô saindo, eu tô saindo, eu tô saindo já Eu tô saindo, eu tô saindo, eu tô saindo Deixa, eu tô saindo, eu tô saindo Deixa o buraco, help Eu preciso zambar, help Não há quem me pare Help, eu preciso zambar Help, eu preciso zambar Help, não há quem me pare Help, eu preciso zambar Uma venda, uma força, uma rachadura Uma bala, um cabresto, eu não quero não Eu te vi no buraco da fechadura Com um buraco feito a bala no teu coração Uma placa, um pão, um beco sem saída Um buraco no dente é uma dor de cão Eu não quero passar pela avenida Numa escola sem enredo e mal de evolução Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo já Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo, deixa Eu tô saindo, tô saindo, deixa o buraco Help, eu preciso chambar Help, não há quem me pare Help, eu preciso chambar Help, eu preciso chambar Help, não há quem me pare Help, eu preciso chambar Help, eu preciso chambar Help, não há quem me pare Help, eu preciso chambar Eu preciso saltar Pra começar Dizer que o amor chegou ao fim Esqueça de me perguntar Se ainda há amor em mim Pra te enganar Escondo num sorriso a dor Que sinto ao te ver passar Na rua com seu novo amor Se eu te encontrar Não me pergunte como eu tô Não saberia te explicar Pra mim ainda não terminou Pra começar Dizer que o amor chegou ao fim Esqueça de me perguntar Se ainda há amor em mim Pra te enganar Escondo num sorriso a dor Sinto ao te ver passar Na rua com seu novo amor Se eu te encontrar E me perguntar Se ainda há amor em mim Pra te enganar Escondo num sorriso a dor Escondo num sorriso a dor E ainda não terminou E ainda não terminou Quando Chegou ao fim E ainda não terminou E ainda não terminou Se ainda não Step Pra que te espero de braços abertos Se você caminha pra nunca chegar Então vou no fundo, ameaço ir embora Você diz que prefere quem sabe ficar Eu queria tanto mudar sua vida Mas você não sabe se vai ou se fica Eu tenho coragem, já tô de saída Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor Então me lance, me atiro em frente ao seu carro E aí você decide se é guerra ou perdão Se na vida eu apanho, outras vezes eu bato Mas trago a minha blusa aberta e uma rosa em botão Eu vou de escada pra elevar a dor E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor O tempo do passado tá em outro tempo Lembrando de nós dois num instante que não para Viver é um livro de esquecimento Eu só quero lembrar de você até perder a memória E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra elevar a dor Eu vou de escada pra elevar a dor E subo bem alto pra gritar que é amor E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada pra gritar que é amor A pessoa certa pra gritar que é amor Mas sou eu quem te adora Se fico um tempo sem te procurar É pra saudade nos aproximar E eu já não vejo a hora Eu não consigo esconder Certo ou errado eu quero ter você Você sabe que eu não sei jogar Não é meu dom representar Não dá pra disfarçar Eu tento aparentar fieza Mas não dá É como uma represa pronta pra jorrar Querendo iluminar a estrada Caso o quarto onde você está Não dá pra ocultar Não dá pra ocultar Algo preso quer é sair do meu olhar Atravessar montanhas e te alcançar Tocar o seu olhar Te fazer me enxergar e se enxergar em mim Aqui Agora que você parece não ligar Que já não pensa e já não quer pensar Dizendo que não sente nada Estou lembrando menos de você Falta pouco pra me convencer Que sou a pessoa errada Eu não consigo esconder Certo ou errado eu quero ter você Você sabe que eu não sei julgar Não é meu dom representar Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar Eu tento aparentar frieza Mas não dá É como uma represa pronta pra jorrar Querendo iluminar a estrada Caso o quarto onde você está Não dá pra ocultar Não dá pra ocultar Algo preso quer é sair do meu olhar Atravessar montanhas e te alcançar Tocar o seu olhar Te fazer me enxergar e se enxergar em mim Em mim Aqui Depois de oito histórias assim Poderia estar tranquila Mas sinto que alguma coisa em mim Se transforma Giovana me liga ainda Laura nem pode me ver Pra Cláudia eu dançava sozinha Até aqui na pista Conhecia Sofia Com Luna só disse mentiras Pra Juana mentir a espanhol Pra Carmen inventei tanta história Nem sei se era Carmen Me foge a memória Todas as moças são partes que encontrei em mim Riem, sonham e querem Um grande amor totalmente pra si Pense em mim Em tudo aquilo que ainda sou eu Use a coragem não só pra dizer adeus Pense em mim Pense em mim Pense em mim Em tudo aquilo que ainda sou eu Mentira Mentiras, sonhos e perdões Que a vida me deu Com você Com você me sentia sozinha Com você não sabia esperar Em todas procurava o futuro O futuro que nenhuma poderia me dar Mas todo o amor que dentro de mim pode haver Pense em você Pense em mim 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 Em tudo aquilo que ainda sou eu Mentiras, sonhos e perdões Mentiras, sonhos e perdões Que a vida me deu Com você me sentia sozinha Com você não sabia esperar Em todas procurava o futuro Que nenhuma poderia me dar Mas todo o amor que dentro de mim pode haver Rouba, acende, ilumina E usa só pra você Pense em mim Em tudo aquilo que nasço eu Use a coragem não só pra dizer adeus Pense em mim Em tudo aquilo que nasço eu Mentiras, sonhos e perdoas que a vida me deu Mentiras, sonhos e perdoas que a vida me deu Às vezes eu me chamo por aí E eu mesmo digo que não tô E lá fora meu desejo, meu olhar Um pra cada lado Pra te procurar Eu queria te esquecer Mas quem vai me ensinar? Eu acelero, corro, não tem placa É outra rua que não tem no mapa Perdida por você Deixada por você Eu acelero, corro, não tem placa É outra rua que não tem no mapa Perdida por você Deixada por você As vezes eu te chamo por aí Mas ninguém me diz Pra onde a vida te levou E lá se for o seu desejo, o seu olhar Um pra cada lado Pra me complicar Eu queria te esquecer Eu queria te esquecer Mas quem vai me ensinar? Eu acelero, corro, não tem placa É outra rua que não tem no mapa Perdida por você Deixada por você Eu acelero, corro, não tem placa Eu acelero, corro, não tem placa Eu acelero, corro, não tem placa É outra rua que não tem no mapa Perdida por você Perdida por você Deixada por você Eu acelero, corro, não tem placa Eu acelero, corro, não tem placa É outra rua que não tem no mapa Perdida por você Deixada por você Eu acelero, corro, não tem placa 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 Quando é essa de outro lance pra viver? Você nem pode tá falando sério Vivi pra você Morri pra você Pois então vai A porta esteve aberta O tempo todo Sai Quem tá lhe segurando Você sabe voar Pois então vai A porta na verdade nem existe Sai O que está esperando Você sabe voar Então tá bom É Senta e conta Logo tudo devagar Não minta Não me faça Suportar Você caindo nesse abismo enorme Tão fora de mim Tão fora de mim Tá legal É Eu faço o que com a nossa vida Genial Você vai viver pra outra vida, eu fico aqui Na vida que ficou em minha vida, tão perto de mim Tão longe de mim Pois então vai, a porta esteve aberta o tempo todo Sai, quem tá lhe segurando, você sabe voar Pois então vai, a porta na verdade nem existe Sai, o que está esperando, você sabe voar De volta pra mim De volta pra mim Vai, a porta esteve aberta o tempo todo Sai, quem tá lhe segurando, você sabe voar Vai, a porta na verdade nem existe Sai, o que está esperando, você sabe voar De volta pra mim De volta pra mim Saiu da cadeia sem um puto Sol na cara monstruoso Ele é da alma a trip dos malucos Belo, mas nunca vaidoso Um dia comparado a mil anos Saiu lendo o evangelho Vida e morte valem o mesmo tanto Evolução do novo para o velho Puxava seus cabelos desbrenhados Vendo a vida assim fora da cela Não quis ficar ali parado Aguardando a sentinela A vida parecia reticente Sabia do futuro e do trabalho Lembrou de sua mãe já falecida A verdade era seu princípio falho Pensando com rugas no rosto Olhava a massa de cimento A sensação da massa fresca Transmitia as mãos o seu tormento Trabalhava, ganhava quase nada Fazendo frio ou calor Difícil era quem aceitasse Um cara que já matou Se olhou como um assassino No espelhinho da construção O que viu foi sua cara de menino Quando criança com o seu irmão Aonde anda seu irmão? Em algum buraco pelo chão? Ou frequenta alguma igreja Chamando a outros de irmãos? Sábios não ensinam mais Refletiu sua sombra magra Com pouco que raciocina Ele orava, ele orava Mas o Cristo de madeira Não lhe dizia nada Mas o Cristo de madeira Não lhe dizia nada Mas o Cristo brincadeira Não lhe dizia nada Não lhe dizia nada Ai, foi cadağ cái as não Os outros de todo mundo Saque sua Traalha Enquanchá-la Era tanta back Saque sua Eu fiquei até doente, eu fiquei até doente, menina Se eu ficar na saudade é deixar estar Saudade mata a gente, saudade mata a gente, menina Quis saber o que eu desejo, de onde ele vem Fui até o centro da terra, e é mais além Procurei uma saída, o amor não tem Estava ficando louco, louco, louco De querer bem Yeah! Mas tua saudade é pra ficar Ai, eu encarei de frente, ai, eu encarei de frente, menina Se eu ficar na saudade é deixar estar Saudade engole a gente, saudade engole a gente, menina Quis saber o que eu desejo, de onde ele vem Fui até o centro da terra, e é mais além Procurei uma saída, o amor não tem Estava ficando louco, louco, louco De querer bem, quis chegar até o limite De uma paixão, baldeado o oceano, água na minha mão Encontrar o sal da vida, e a solidão Esgotar o apetite, todo o apetite do coração A enorme miragem minha, minha linha do horizonte É monte atrás de monte, é monte A ponte nunca mais que seca A saudade ainda sou moço Aquele pulso não tem fundo É o mundo e dentro, é o mundo e dentro É o mundo que me leva Dom, 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 dom dom, yeah